A Carta aos Gálatas foi escrita em um espírito de ensino e orientação. Para Paulo, a questão não era se uma pessoa tinha de ser circuncidada, mas se havia se tornado uma nova criação. Se Paulo não tivesse sido bem sucedido em seus argumentos a favor da justificação pela fé, o cristianismo teria permanecido uma seita dentro do judaísmo, ao invés de se tornar uma forma universal de salvação. O que significa a justificação? Passe um cafezinho e junte-se a nós. A nossa caminhada aqui tem sido olhando a Carta de Paulo aos Gálatas e aquele timing que ele mostra entre o Evangelho de Deus e a religião judaica que era através dos judaizantes que haviam se infiltrado na igreja e estavam lançando as suas toxinas de cultura e envenenando as pessoas que poderiam viver na liberdade de Cristo e agora estavam carregando um peso. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, ele está chamando a atenção da igreja, dos crentes, para a realidade espiritual mais profunda da obra de Jesus Cristo. Nós já vimos aqui no capítulo 1 e 2 o processo que isso foi se instaurando no meio da igreja e como o apóstolo procurou abrir esta luz, este foco para mostrar que o Evangelho nada tem a ver com a religiosidade que as pessoas acabam desenvolvendo no seu modo de ser. Agora nós chegamos aqui no capítulo 3 quando o apóstolo Paulo começa fazendo uma vocação, um chamamento, quase um grito, uma interjeição. Ó Gálatas descabeçados, sem juízo, insensatos. Quem foi que enfeitiçou vocês, quem fascinou vocês, ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado? Quem foi que fez com que vocês tirassem os olhos daquele que foi demonstrado e colocado como o Deus que se encarnou, que assumiu o nosso pecado, que morreu a nossa morte ali na cruz? Quem foi que pegou vocês, que capturou vocês, que sequestrou vocês para uma mentalidade puramente religiosa? E ele então vai levantar algumas questões. Eu quero apenas saber isto de vocês. Vocês receberam o Espírito Santo pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Em outro programa, nós já falamos aqui que a fé é uma relação que vem de Cristo, de Jesus. A fé é como o sol e a luz e a nossa visibilidade. Nós temos falado muitas vezes nesse programa que nós só podemos ver o sol porque o sol nos dá a luz para poder enxergá-lo. E nós só podemos ter fé a partir de Jesus. E neste capítulo 3, o apóstolo Paulo vai mostrar claramente que a fé vem por meio de Jesus. Ele é aquele que nos capacita a crer. Na Carta aos Hebreus, o autor diz que ele é o autor. E ele também é o executor, o executivo, o consumador da fé. A fé é algo que é espiritual. No programa passado, nós procuramos demonstrar os dois níveis. Naquele livro que eu falei para vocês, que é o resto do Evangelho, é um livro que mostra que existe uma dimensão. Aqui embaixo, acima da minha cabeça, há uma linha que seria a divisão entre aquilo que eu não vejo e aquilo que eu vejo. e o apóstolo Paulo disse que nós não deveríamos atentar para as coisas que se veem, para as coisas da terceira dimensão, as coisas do aqui e agora, mas olharmos para as coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, há dois níveis. O nível das três dimensões, o nível do concreto, da realidade que nós constatamos e o nível espiritual daquilo que nós não vemos, mas cremos a partir da fé que é dom da graça de Deus que vem por Jesus e que nós nos apoiamos nesta realidade que transcende a nossa própria capacidade de entendimento. E ele diz, eu queria saber quem foi que pegou vocês, sequestrou vocês e vocês receberam o Espírito Santo, que também é uma dimensão espiritual. Espírito não tem forma, não tem cor, não tem cheiro, não ocupa lugar no espaço e é uma forma, vamos assim, usar aqui, uma energia além da física que nós conhecemos. Quem foi que fez com que vocês se perdessem desta realidade? E ele fala sobre isto de maneira muito, assim, incisiva. Vocês são insensatos que tendo começado com as coisas espirituais e começado no Espírito, vocês estão agora se aperfeiçoando na carne, nessa questão das coisas visíveis, das coisas concretas. E ele vai levantar este problema, porque o Evangelho é uma realidade divina que veio a nós como uma boa notícia, essa notícia de Deus para nos libertar do pecado. Quando a gente fala pecado, nós sempre temos uma ideia mais forense, mais jurídica, de crime, mas o pecado é um estado de incredulidade e de rebeldia contra Deus e de autoconfiança, de confiança em si mesmo. O pecado nos fez autônomos e independentes de Deus e nos tornou seres muito egocêntricos, egoístas, possessivos. Este problema é que faz com que nós queiramos ser o centro do universo. E aí o apóstolo está mostrando que aqueles cristãos da galáxia que tinham recebido a Cristo, que tinham começado a viver de modo espiritual, agora estão se aperfeiçoando na carne. Ele diz, será que terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Porque quando você crê no Senhor e naquele tempo, estamos aqui, lá pelos anos 60 e pouco, tempo da perseguição de Nero, os cristãos eram queimados, eram jogados às feras, eram perseguidos, e ele está perguntando, terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? se na verdade foram em vão, ele fala que aquele pois que vos concede o Espírito que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A questão básica que nós precisamos entender é que a própria fé vem pela pregação, e a pregação que gera fé em nós nos faz crer na pregação, é a luz do sol nos dá visibilidade para ver o sol, Cristo, o verbo que se encarnou, ele é a ação da fé, ele é o agente da fé, ele é o sujeito e o objeto da fé, ele é o que gera fé e a fé vai para ele, e o apóstolo Paulo está aqui levantando essa questão na igreja da galáxia, vocês perderam o rumo, vocês perderam o prumo, vocês estão aí procurando evidências naquilo que é absolutamente sobrenatural, pois bem, quem foi que fez isso com vocês, quem foi que tirou vocês desta realidade? e o apóstolo levanta uma série de questões, ele vai começar com Abraão, ele diz, Abraão que é o nosso pai, ele creu em Deus, e ele creu em Deus e isto lhe foi imputado por justiça, como é que Abraão creu? O Senhor falou com ele, a palavra do Senhor chegou a Abraão, e o milagre da fé se instaurou em Abraão e ele creu em Deus e a Bíblia vai mostrar aqui que houve uma imputação de justiça na vida de Abraão e agora ele faz assim uma pergunta e diz saibam pois que os da fé é que são filhos de Abraão ele está quebrando o paradigma dos judeus que estavam dizendo que se você não se circuncidasse você não podia ser cristão que você se não tivesse a cultura hebraica ou judia você não podia ser cristão e para ser cristão tinha que ser judeu e também ter aquele compromisso com Cristo mais misturado volto a falar aqui sobre a questão do odre Jesus disse não se põe vinho novo em odre velho o odre velho depois de expandido se você puser o vinho novo ele vai expandir e vai rachar o odre vai partir o odre e vai derramar o vinho vinho novo odre novo vinho novo cristianismo odre novo uma comunidade cristã com características próprias do cristianismo do evangelho então o apóstolo Paulo levanta essa questão porque os judaizantes queriam que houvesse uma espécie de simbiose ou de uma cultura compartilhada e nada tem a ver as coisas antigas passaram nós já falamos aqui vamos repetir muitas vezes o apóstolo Paulo considerou todo o seu background toda a sua história tudo aquilo que ele tinha armazenado desde a infância como da tribo de Benjamim judeu judeu hebreu de hebreu quanto a lei fariseu quanto a justiça da lei irrepreensível ele considerou tudo isto como adubo como esterco para poder ser ganho por Cristo e ser achado nele não tendo justiça própria mas senão a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo é isto que nós precisamos entender o evangelho é uma desconstrução de qualquer modelo religioso e uma introdução num relacionamento familiar onde nós como filhos de Deus como Deus como nosso pai nós vamos andar na comunhão é a palavra de Deus diz fiel é Deus pelo qual fostes chamados a comunhão do seu filho Jesus Cristo nosso Senhor o cristianismo é relacionamento é comunhão é interação de filho com pai através do Senhor Jesus Cristo nós vamos ter um tempo agora e vamos voltar daqui a pouquinho depois dos nossos comerciais para falar com vocês sobre essa intimidade que precisamos ganhar com o Senhor Jesus como nós estávamos falando Abraão foi o modelo utilizado pelo apóstolo Paulo que creu em Deus e lhe foi imputado por justiça e toda a escritura previu que Deus justificaria pela fé os gentios da mesma maneira como ele justificou justificou Abraão e disse que nele seriam abençoadas todos os povos da terra Abraão foi escolhido por Deus e Deus deu-lhe a fé e com a fé garantiu-lhe a justificação porque justificados por fé temos paz com Deus e todos os povos da terra iriam ser abençoados em Abraão de modo que os da fé diz o apóstolo Paulo são abençoados com o crente Abraão todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo da maldição porque está escrito maldito todo aquele que permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las não é a prática da lei que nos garante a justificação é a obra de Cristo realizada no Calvário na cruz Ele morrendo em nosso favor mas nos levando a morrer com Ele para que nós tivéssemos a libertação de toda culpa de toda vergonha de todo medo e ganhássemos a dimensão de uma nova vida evidentemente que não é pelas obras da lei porque se fosse pela lei como nós já vimos o apóstolo Paulo dizer isto em programa anterior a morte de Cristo seria vã ele não precisava ter morrido e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus porque o justo viverá tão somente e apenas pela fé ora a lei não procede da fé aquele que observar os seus preceitos por ele por eles viverá não tem fé em quem pratica a lei nós já vimos que a lei ela é um diagnóstico ela vem para mostrar a nossa a nossa natureza mas ela não tem o poder de nos salvar assim como o o raio-x vai diagnosticar se temos ou não temos um um câncer no pulmão mas ele não pode tratar este câncer nós temos que ter aí uma terapêutica diferente também a lei vai diagnosticar que nós temos uma natureza pecadora que nós odiamos por isso somos assassinos que nós é ao pensar é com concupiscência mostramos o nosso estado de adultério interno de prostituição de rebeldia a lei serve para diagnosticar isto quando ela diz não cobiçarás e você e eu cobiçamos isso mostra que nós temos uma natureza mas só Cristo pelo seu evangelho pode nos libertar desta tirania do pecado e ele diz aqui que a lei ela não procede da fé aquele que a observar ele viverá por este princípio mas nós não conseguimos praticar toda a lei às vezes você até pratica uma mas pratica formalmente agora Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Jesus ali na cruz ele se tornou o responsável pela libertação de todo aquele que nele crê ele não é como um advogado que simplesmente defende o seu cliente através de leis e princípios e defende por meio daquilo que os códigos dizem não ele assume o pecado do pecador ele assume o crime do criminoso ele fica no lugar do réu ele morre a morte do réu ele também traz o réu aí no mundo espiritual não é no mundo das três dimensões é cá no invisível ele assume a nossa realidade espiritual e aí nós morremos com ele e ganhamos uma nova vida pela ressurreição ele se tornou maldito por nós maldito todo aquele que for pendurado no madeiro para que a benção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo a fim de que recebêssemos pela fé o espírito prometido o apóstolo estava exatamente combatendo aquela ideia de que o homem vive pela aparência tinha que circuncidar o homem para que ele fosse uma pessoa espiritual que os judaizantes estavam pregando ele disse nós ganhamos um outro tipo de circuncisão ele vai descrever isto na carta aos colossenses mostrando que na cruz o senhor Jesus não circuncidou o nosso pênis ele circuncidou o nosso coração que é de onde brotam as nossas saídas as nossas intenções os nossos sentimentos é do coração e ele precisava realmente circuncidar a nossa realidade espiritual nós cremos na realidade da obra de Deus que nos liberta totalmente para que nós recebêssemos pela fé o espírito prometido vou repetir aqui maldito todo aquele que for pendurado no madeiro Jesus tornou-se maldito para que eu me tornasse bendito ele assumiu a minha morte para que eu ganhasse a sua vida ele levou o meu pecado para que eu recebesse a sua santidade ele se tornou um conosco para que nós nos tornássemos um com ele ele esteve assumindo aquilo que há de mais indigno da nossa natureza para que nós pudéssemos ganhar a natureza ou ganhar a realidade da sua vida divina então nós queremos deixar com você este ponto o evangelho não é uma religião você mudar de religião não vai alterar muita coisa pode até alterar comportamentos mas você vai alterar talvez amizades e relacionamentos mas Deus mudar o seu coração tirar o coração de pedra e lhe dar o coração de carne tirar o velho homem e colocar em você a vida de Cristo substituir a nossa natureza perversa pela santidade e o amor de Cristo isto faz toda a diferença muitas pessoas pensam que eles levantando a mão indo lá na frente fazendo qualquer coisa assim que isto é a mudança não a mudança é um milagre de Deus este milagre de Deus tem a sua participação você recebendo a Cristo a palavra de Deus é muito clara que Jesus veio para o que era seus os seus não receberam mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem o seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do varão mas de Deus nós queremos dizer de coração para coração que você não é nada mais e nada menos do que um amado que Deus quer que você receba esta realidade espiritual esperamos vê-lo no próximo programa e que Deus abençoe ricamente a sua vida e que Deus abençoe